Se eu tiver que fazer sacrifícios para fazer isso, assim seja. Ser capaz de olhar para trás em minha vida e dizer, sim, tomei algumas decisões difíceis, mas foram as decisões certas. Se você quer mais do que a média, você tem que trabalhar mais duro do que a média. Se você quer mais do que ótimo, seu esforço deve ser maior do que ótimo. O esforço que você aplica para crescer, o esforço que você faz para se tornar uma pessoa melhor, o esforço que você faz para ajudar os outros. Como você define sucesso? É simples, você deu tudo de si. Não quero dizer um esforço digno de um tapinha nas costas, mas quero dizer, se você se olhar no espelho, pode honestamente dizer a si mesmo que deu tudo o que tinha. E se você sabe que pode dar mais, então dê mais. Não minta para si mesmo. Os vencedores na vida vencem porque deixam tudo sobre a mesa. E quando fica difícil, como fica para cada um de nós, eles simplesmente continuam. Eles continuam na luta. Eles lutam mais forte. E então um dia eles olham para trás com orgulho. Vamos! Todos nós temos enormes desafios. Todos nós! Mas quem entre vocês vai ser bravo o suficiente para aguentar? Quem entre vocês será corajoso o suficiente para lutar contra a dor? O sucesso não é dado, é conquistado. E é merecido! Ninguém pode definir seu sucesso, só você pode. E você só pode defini-lo por uma pergunta simples. Você deu todo o seu esforço. Nem sempre vai acontecer do seu jeito. Mas se você puder segurar sua mão e saber, eu dei tudo de mim! Essa é a sua recompensa. É o personagem que você constrói. Do esforço. Do seu sangue. Dê tudo de si. 100%. Não 97, 98, 99 ou qualquer outro número. É sempre 100. Descanse se for preciso, mas nunca desista. Empurre-se para se tornar a pessoa que você está destinado a se tornar. É tudo por sua conta. Você deu tudo de si. Você não pode mentir para si mesmo. Não deixe nada sobre a mesa. Esforço é o que lhe dá orgulho. Esforço é o que lhe dá respeito. O sucesso está no seu esforço. Você olha as circunstâncias nos olhos e diz, eu vou te conquistar. Eu vou te destruir. Trabalhe na sua motivação. Até que a motivação não seja o seu problema. Posso contar-lhe o segredo. Chama-se trabalho duro. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora. Acesse agora. Obrigado.